O que diferenciava um do outro era basicamente o fio. Hoje em dia, como as pessoas se tornaram cada vez mais dependentes dos smartphones, é comum usar o aparelho com ele ainda na tomada, enquanto está carregando. Muita gente sabe dos riscos, mas usa mesmo assim. Esse risco de choque, a tendência é ir para a terra, então a pessoa se torna um condutor. Então ela vai levar um choque elétrico. Em Alexânia, a 100 quilômetros de Goiânia, Max William dos Reis Gomes, de 14 anos, morreu depois de levar uma descarga elétrica. O adolescente estaria usando o celular que estava sendo carregado e ainda conectado numa extensão. Todos os anos, brasileiros morrem vítimas de descargas elétricas causadas por celulares que estavam sendo carregados. Só no primeiro semestre desse ano, foram seis acidentes fatais. Os riscos aumentam muito se o aparelho estiver conectado numa extensão, se o carregador não for original. E principalmente, se a pessoa estiver usando um fone de ouvido de fio. Os riscos aumentam também se o tempo estiver chuvoso, por causa do risco de raios. Agora, se a bateria estiver acabando e for inevitável usar o celular, a solução é usar um carregador portátil. Repare só neste aparelho que detecta tensão. Esse é o barulho quando o celular está carregando na tomada. Com o carregador portátil, a tensão é tão baixa que nem é detectada. O carregador portátil é menor tensão, então ele não ocasiona risco de choque elétrico devido a ter baixa tensão ou baixo potencial elétrico na mão da pessoa. Então, vamos lá.